O governo do estado está revendo a política fiscal em relação ao ICMS cobrado dos combustíveis, conforme anunciou o governador Ratinho Júnior na semana passada aqui em Maringá. Uma das medidas pode ser a redução do imposto sobre o combustível de aeronaves, o que poderia impulsionar ainda mais o desenvolvimento do setor no Paraná. No mínimo três vezes por semana, Fernando viaja de Curitiba para Maringá para prestar consultoria na área industrial. Ele reclama da falta de opções e horários de voos e já teve de desembarcar em Londrina por causa dos compromissos profissionais aqui. A cidade do porte de Maringá teria que ter muito mais voos, né? Para agilizar também, porque a gente vem a trabalho e às vezes complica isso, né? A situação pode ser resolvida com a instalação de mais uma empresa aérea para operar em Maringá. A cidade tem duas companhias, com voos que saem daqui, principalmente para Curitiba e São Paulo. A superintendência do aeroporto regional está em negociação com a Latam. O que a gente espera e a gente está muito ansioso é para que isso realmente aconteça, para a gente poder contabilizar aí um volume maior de voos, né? A gente ter mais alternativas de voos, com isso uma redução de preço de passagem aérea, enfim, ter uma movimentação maior do que temos hoje. Na semana passada, empresários do setor de turismo entregaram ao governador Ratinho Júnior um pedido de redução da alíquota do ICMS do combustível para aviões. Ratinho adiantou que o índice pode cair de 18% para 12%. No começo do mês, o estado de São Paulo reduziu de 25% para 12% e Tocantins de 14% para 7%. O Paraná já tem, São Paulo anunciou agora esses dias, mas São Paulo tinha 25% o imposto do ICMS lá no preço da querosene. Aqui é aproximadamente 15%, então nós já temos um preço abaixo, mas a gente quer chegar também, diminuir ou criar um ambiente para que eles, em contrapartida, aumente o número de voos em cidades importantes como Maringá, Londrina, por exemplo. Além do aumento no número de voos para a maioria dos aeroportos do Paraná, a redução do ICMS sobre o querosene também pode representar economia para os passageiros, com uma diminuição no valor das passagens, já que o custo com o combustível representa cerca de 26% dos valores para as companhias aéreas. E aí já é melhor, né, porque ter que ir para Londrina só para pegar um voo que seja mais barato acaba também acrescentando no custo, né, então voo mais barato em Maringá sempre é bom. A dona desta agência de viagens diz que a operação de uma nova companhia aérea pode impulsionar o turismo de eventos e negócios na cidade. A gente tem um leque de horários maior e, consequentemente, conexões, né, de Curitiba para frente, São Paulo para frente, Rio para frente, então isso vai facilitar e muito em horários e valores das tarifas.